Música Música Você pode fazer isso? A twitchhada. Agora vamos, eu estou falando. Alguém te encontrou. É o período do dia. Você está vendo isso de novo? Você não estáusted. Eu não sei. Eu vou te confirma isso de novo... O que você está dizendo! O que você está vendo? Eu lhe ensina. Eu saindo! Eu fui eر pedido. Eu entendo que você não vai falar isso, ele não vai formar isso. Você não pode melhorar isso. Eu não posso dar isso. Você não pudesse? Eu não vai falar. Eu não vou falar. Agora os alcançam de São Paulo para receber os homens. Os alcançam con saficientes que podem sair. O Brasil é um campeões que não são os homens, que não são os homens, onde os alcançam de São Paulo para receber os homens. Enquanto a Lorenzo M. Fondi, a gente vai começar a fazer uma equipe da Cigarri, que é uma equipe da APRF, que é uma equipe da Cigarri, que é uma equipe da Cigarri, que é uma equipe da Cigarri. Cigarri, que é uma equipe da Cigarri, que é uma equipe da Cigarri, que é uma equipe da Cigarri. A equipe da Cigarri, que é uma 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 equipe da Cigarri. A equipe da Cigarri, que é uma equipe da Cigarri, que é uma equipe da Cigarri, que é uma equipe da Cigarri. Eles precisam da sua bola Como não vai o derrubar Não vai para você Mas você também não vai para você Quando você não vai para você Eles vão fazer uma coisa Não vai para você A você não vai para você Você vai para você vamos lá! Então, vamos lá, vamos lá. Tudo isso. O que ele disse, ele disse que nós vamos morrer. O senhor já disse que ele não morrer, ele já disse que ele não morrer a telebrando. Bem assim, eu não vou aproveitar. Esse lugar em casa, eu vou громa de telecom. O que você disse que ele disse que ele não morrer, ele disse que ele não morrer antes? O que é isso? salva mais должно ser como uma grande cura do morro que nos lutaram vi de campeona que o senhor deve ser capaz de fazer uma cria de batalha eu tenho uma dica as principais comercializar ao PUC 분들이 sempre atro認em que estamos aqui por aí vamos lá 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 Mas que eu não acredito, eu preciso ver se fazer com os caras. Eles precisam ser perteç brutalmente. Porque nesse momento eu vou fazer isso. Porque eu não coloco o jejum. Nós falamos com a doença e o jejum, nós fazemos que a gente se não acabe. A gente se levanta e elas estão вместе. Euолько é isso? Tchau! Você pode fazer isso aqui? pelo menos eu vou fazer isso aqui. Eu estava comendo que você está fazendo isso aqui. Quem ele encontrou a nossa boa experiência de escola? com relação ao campeão A gente já apoiou o balanço com awon participação Com esses desafios no palco Podemos falar que o campeão Esses試am fazer um campeão Porque ela começa a fazer uma liga Essa festa no palco A gente já acompanha a campeão Quando a gente já estava em campeão Baza Zawamba, Jazz, Mipira, Nito Champions Baza Zawite, Tego Wego Tkwari Jikombe, Kufakuvachini Kujera, Kufana Baperefse, Navgakomji Kuri Izabari Spektakli Kurgwe Gorgu Heijuro Hagati Muchungeru, Aperfse, Kuruka, Navgiza China Kukwaza China, Kumunzi Wejo, Kukwakabiri Ekipe, Yagasodizla, Chia Nikipe Aporicefse Niumuchino, Uwanzawa Demi Finale Jikombe Chamaoro Kwa gata Ture Osporo Nabuji Eser, Muchino Wanzawa Demi Finale Jikombe Chamaoro São a próxima semana que�ara Jog Forces Lemu Jogo Depois de falar E aí, vamos lá. e como alguns partidos estão abriendo... Vocês querem ver o Alenzo e não podem ver esse processo de trabalho, não estão acabados... Eles dizem que o Alenzo está fazendo o número anterior... O número de 1012, a pessoa fala que... O que é que quer você fazer esse número anterior de Alenzo? O que é que quer você fazer esse número anterior? Agora você pensa que o Alenzo não está subindo esse número anterior... Agora acho que o Alenzo vai fazer esse número anterior, tudo o número anterior... Porque o melhor anterior que alguém precisa fazer o número anterior... Elas estão se Groca para saber que o Alenzo não fosse igual, não como... Então eu quero todos os seus servidores. E aí eu quero muito isso. Foi uma equipe da Pfc do Noah Monsi. Feito aqui que a gente quer ir pra fazer o melhor justamente, eles estão juntos. Parece que eles estão bem... São jáящas para a parte da Pfc do Noah Monsi. ags amores que o meu amigo está na casa com a gente que está comendo o mundo que está comendo ela vai fazer um aprendizado muito bom mas a gente já sabe que estão fazendo a vida não fazia a vida do mundo Quem acontece é que quando ela está chegando com ela é que você está chegando. Aí você está chegando e vai ter que fazer uma mesma coisa. Então, você está chegando. Aí você está chegando. Você está chegando em um lugar mais perto, mas você não vai ver se é isso. Agora, você vai ver a minha vida. Agora você vai ver que você está acontecendo. Você vê que é isso que você está fazendo. Você vê que eu não sei. Sim, quer雄 sabe que você está fazendo isso. Saúde-se é o alicateiro. Saúde-se é o alicateiro. E quando eles sa55 joelh.. Eles pedem pra cá, eles dizem que o pessoal... Quando eles pedem uma olhada na mão, vem para a garage... Não dá caramba. Quem sabe não sabe o alivio? Quando vocês terem para mal, eu contei como um alicateiro. Em quebrou o alicateiro. Em quebrou a água com água. Em quebrou a água com água. Em quebrou a água com água. Para que a pessoa olhe para alguém que usa a piscina, o que a pessoa dizia. Ele estava apresurada pelo nome de Jesus que mandou ele. Como ele não estava no coração? Um, ele estava lá? Quando ele estava sozinha, ele estava na sua proposta ataca. Deu o que ele estava no coração ou ele estava no coração. Ele estava no coração e queria deveria. E vamos conhecer o nosso futuro. É melhor ver se lembrar. A sede de alguém rio couchando. A sede que eles seja aceitinha. A sede que eles têm qualidade com certeza. Eles estão ocultando agora. O que eles estão acertando agora? Eles estão acertando agora. E eles estão acertando agora. As pessoas estavam certa a consenção. A sede de mais opérir a consulta. Com certeza o que é o número 7. Pai, o cara com Deus é o nosso valer, que es o nosso coração. Mas o coração é tão bom e eu não confiá que a gente tem energia. Nós temos que ter contado com muita gente, mas tudo que a gente fez, nós vamos chegarmos assim. Nós chegamos lá, nós vamos começar. Sabe como nós vamos começar, nós vamos começar agora. Por que eles estão fazendo o futebol de Prides? É como isso, tudo bem. Disse é o que eles estão fazendo, mas não tem que enfocar. Não tem que fazer isso com campeões agora. Não é do que você tem campeões agora? Ele. Ele tem que ser campeões com a meu futebol no tempo e com qualquer lugar. Ele não tem essa do futebol no tempo. Ele não sabe como esse campeões! Ele não sabe se com a minha futebol no tempo. E aí E aí ele deve fazer mas que ele deve mudar A Reospor nauf colocou mais um pouco mais do que é uma grande coisa E esse dia ocorre serão muito fechados Nunca ele sabe como um banheiro Mas vamos dizer que aqui quando falam Nós vamos fazer isso Nós vamos fazer isso Eles precisam E eles entenderam como não Eles fazem com que o banheiro É claro Você só vai para levantar o maldito, vai para levantar uma pergunta A gente se comece em um dos drs milagros Você pensa que você não sabe se você não sabe se eu não sabe se eu não vou. Nesse lugar está saída. Você ainda não sabe se eu não sei se eu não Kate Você sabe que você não conhece férias mais? Você vê no e obrigado a nós. Miga, o povo já sabe que o povo já viu em conta para chegar no Brasil. O povo já sabe melhor e quando tem não ela, você já sabe que o povo já vê mais de perto e quando tem pensamento de casa. Porque eu já abriu, já não conhecia que nem a meza, porém tem o povo já conseguiu. Nelha, sendo aquela cempeça, ele já vi que foi uma da temporada 4 ou sorte de chefe em campeonato. Ele já se lembra. Ele já subiu. Como se diz o Adil é o campeão? Se faz o sazor que você diz? Sem sazor que você faz isso. Não o meu nome é cêrava a doutora. Porque eu estou atrapando ele. Nós temos que cuidar. Você tem que cuidar ele. Se a gente eu tenho que cuidar e cuidar ele não é realmente bom? Isso não é muito bom? Não, ele é muito bom? Isso é muito bom. E era isso que era o laço. Doutora a doutora que as imagens são? Como dito? eu quero saber como esses amigos? eu não sei se aquilo que eles fazem mas eles falam, mas eles disseram algo assim mas eles falam a gente que falam serão mas eles falam assim, eu não sei eu falo? e não sei eu falo eu falo mas eles falam mas eles falam, eles falam eles falam assim eles falam assim eu vou fazer isso mas nãoo eles falam que eles falam Vamos lá! Bem, nós temos que com ele... , mesmo que nós falamos... ... Ele é um barulho, ... que eu seja fácil... ... eu soubesse para o Ficletarian Romano... ... e o Ficletarian Romano... Eu já falo. Não foi nicarante. Eu disse... ... que ele não dranha. Não fale que ele não fale contra ele! Porque ele fala que o fico quereombiário... ... que ele não fale comigo, vamos lá. Agora, avere humble ele para que o gente tenha mais стало no olvido. Está mal. Aí a gente tenha medo de pedir 의�이고 para que algo você tenha mais de mais, mas de mais. Desensão que você tenha tão dito claro é isso, a gente entre億 eишь no mundo e現在 entra nele moraley, não sabe? Não é outra? Nós já. A houseu da família, ина fazes mais para falar sobre isso aqui com aqueles que não estão brigando. Sim. É que você tem sido um доinho e conhecido pela experiência, você já fezмотри como ele smarte. Vamos lá. Vai ter que fazerkom a mentir? Vamos lá. instrumento e eu não posso dizer agora mas nós vamos fazer uma camara de crescer já se acercou e não consegui se acercou já 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É que isso não t �ara? Isso não tira, mas é tudo! Você nunca explica que você pensa em mim! Vou falar, então, o que eu tenho dito a nossa paixão? Não sou que você faça isso, ou não? Ninguém é necessário que você faça o gole. E é que isso acontece? Você vai efrir a nossa família, mas não é uma família. Quanto é que são? Você vai efrir a família? Não é não, não é? Eu já não vou falar, mas é que você fala a família. A família é uma família. é a minha tóa? é a nossa vida fã por isso é isso aqui não é essa dada asi é isso aqui não é isso aqui é isso aqui é isso aqui não sei eu não sei eu não sei não sei é isso eu não sei O tremendo nos portamentos etc Os caminhos vieram haben, eis mais eis mero Os caminhosurfam aqui para gente Esta fessenta, não como é o presidente Esses são musicas Nós estamos tapando Nós vamos fazer isso Também nós vamos com a gente ? Meu Deus gostou Tal é isso Nós falamos Agora foi aqui mas eles estão Mas eu estou acostumbrado o que eu fiz era pra cá? Lembra que eu fiz esperança mas o próximo é mudar owi A gente vai pensar sobre o que quer dizer Vocês hoje tinham que sear com um outro weekend e vocês vão mudar de novo seここ eu fico E eles vão mudar de novo Eu acho que eles falam Isso é um porquê Eu digo um porquê que você vai fazer um porquê Eu digo um porquê Eu digo que é um porquê Eu digo um porquê Eu digo um porquê Eu digo para ti Você tem um porquê Eu digo que vai Você sabe muito como ela? Ele vai perder o acolhante. Mas ele vai結rar a força do meu estчас. A força do seu peso é quase que ele. Ouro é simbora. Ele vai arderar, mas o que ele... Ele vai marcar o momento. Ele vai ficar com uma mulher. Agora, você não vai colocar esse novo bulgão? Você já vai fazer isso em um lugar à frente? Ele vai falar com um lugar? Vai fazer uma pergunta pública sem que nós nos disserçamos em mimosa. Deixa-pas em mimosa algumas pessoas? Como dizia de Deus ou onde a torito? Olha como시간 dele aproximadamente na cima do time 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 no seizures ou nunca do time 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 às oعت all dado oition ne louve por diashão e me salv todo time do time do time do time no dois O que você quer dizer ele? Juliá Sparía Juliá Sparía O que você quer dizer ele? Imbélem é a direção O que você quer dizer ele é silêncio Sim Eu quero dizer você é silêncio Você não sabe se você quer dizer o tipo de divór de Cameroon? Não, não Você quer dizer eles são miliardos Miliardos Stephana disse que é miliardos Antenna da igual virtual Ele tenta com isso Não, não! Não, não, não! Talvez você tenha silêncio Você contá Manninho Eu estou falando isso Eu sei que agora já estou fazendo um jogo Eu estou fazendo a pergunta Eu vou fazer ver a pergunta Desequem das pessoas pessoas. Desequem as pessoas. Nós temos que comprarar as pessoas. Nós temos que comprar o quê? Não, mas para você. Nós não temos nada. Maidão. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Ele foi, eu não tenho nada. Nós somos uma de essas pessoas. Essa é uma pessoa. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. o que vocês me ajudaram a fazer, porque eles me ajudaram. É isso que os me ajudaram na igreja internacional. Eles me ajudaram a esporting, porque eles me ajudaram. É isso que eles me ajudaram. É isso que eu sei. A gente me ajudou por favor de mim. Os santos são e nós eu de vocês o que é a gente tem que trabalhar. A gente tem que fazer isso. O que é a gente que faz isso? O que é isso? Em prometida, porquemudou, aécole àружão mais seu dinheiro. Ahayoara, moleque! Ele falava com a mand الزquelle! Ele lia, moleque Ele não vai, moleque Ele deve ficar assim. Ele não fazemos isso. Algo,. . . . . E aí E aí O que você lhe pode dizer, você tem no momento de desigualdade, segundo ponto de vista em nome. O que você está no momento? Então, você quer dizer, no momento, foi uma amiga. A pessoa me agradece, uma orientação para entrar na minha vida. O que você pode dizer? Então, a gente tem nada que agradecer. O que você está no momento do Brasil. Então, você consegue agradecer. Tchau, tchau, tchau!